Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é de um assunto que vai explodir a cabeça de vocês, como explodiu a minha quando eu estava fazendo a pesquisa desse vídeo que eu fiquei tipo, carai! Mas é, e é um assunto muito, muito, muito importante e todo mundo que está começando a usar aquarela se você é iniciante e está começando a usar aquarela, é muito importante, vocês precisem, precisam saber deste assunto, tem uma abordagem bem mais técnica, que é muito importante, que vocês estão trabalhando com material de aquarela e que muita gente não observa isso, principalmente na embalagem da caixinha da sua aquarela que boa parte da gente usa as aquarelas, pega a caixinha e joga fora, que nem eu mesma já fiz isso e para eu conseguir fazer esse vídeo eu precisei muito da ajuda de vocês, eu nas minhas redes sociais eu pedi para que vocês me enviassem a embalagem das aquarelas que vocês tivessem da linha escolar, né? Fábrica Castel, Coenor, Sakura de Bisnago ou Sakura Coi e muitos de vocês me ajudaram, eu não achei que isso ia acontecer, mas fiquei muito feliz, muito obrigada e isso vai ajudar com que esse vídeo aconteça e vai ajudar muita gente também Então, antes de mais nada, se inscreve neste canal se você gosta desse conteúdo dá uma curtida neste vídeo para você me motivar a gravar mais vídeos deste tipo e se você tiver qualquer dúvida, qualquer sugestão, deixe nos comentários aqui embaixo, tá bom? Lembrando que agora, nesta quarta-feira, dia 21 de agosto, às 20 horas, que foi o horário escolhido por vocês lá na enquete que eu fiz no Instagram, eu vou fazer uma live contando sobre o curso online de aquarela que eu vou lançar essa semana, eu estou muito ansiosa, estou muito feliz por isso, tá? Então, me segue lá no Instagram, eu vou deixar o link aqui embaixo também que está mostrando o Instagram aqui no vídeo mesmo, tá bom? E no dia 22, que é numa quinta-feira, agora de agosto, aqui no YouTube eu vou lançar o meu curso online eu vou lançar um vídeo explicando tudo bonitinho sobre o curso, junto com os links das aulas que estão na plataforma eu vou deixar embaixo do vídeo no dia 22, na quinta-feira, a partir das 20 horas, tá? Da noite Então, dia 22 dessa quinta, eu vou lançar o meu curso, eu estou mega feliz Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve pra vocês não ficarem por fora o lançamento todo, tá? E também, claro, vocês não perderem nenhum conteúdo que eu faço neste canal lindo e colorido sobre aquarela e outros assuntos mais importantes de autoconhecimento e tudo mais, tá bom? Então, marquem estes dois eventos na sua agenda agora pra você não esquecer e não ficar por fora, tá? O curso eu vou fazer por turma, ele vai durar um mês e meio, dois, dependendo de como a aula fluir Então, vai ser números limitadíssimos de vaga, tá bom? E em todo caso, se vocês quiserem mais informações sobre o curso, eu vou deixar um formulário aqui embaixo pra você deixar o seu e-mail, tá bom? E também existe o nosso grupo secreto no Facebook, que também tá aqui embaixo no box de informações aqui do YouTube, tá? Eu sempre deixo esses links de apoio, os links dos avisos, tudo mais, sempre fica aqui embaixo como eu também tô fixando nos comentários pra facilitar pra vocês Tem gente que não ainda... tem gente que ainda não sabe mexer no box de informações que tá sempre aqui embaixo do vídeo A gente vai voltar pro nosso tema do vídeo agora e presta atenção nesse rolê Você sabia que boa parte das aquarelas escolares não tem as informações técnicas mais importantes que é o que realmente mostra a qualidade delas logo na embalagem? Boa parte das tintas estudantes e profissionais, elas têm direto no rótulo, né? Na caixa, no rótulozinho que abraça as pastilhas e na própria bisnaga Então, toda vez que você for comprar, leia as composições nas caixas Isso é muito importante Por mais que a gente não preste atenção nisso É muito, muito importante É assim também que eu sei quando uma aquarela é escolar e é estudante ou profissional É muito importante Então, sempre prestem atenção na embalagem também Não só no preço O preço é muito relativo Se realmente... se aquarelas são caras, são realmente boas A gente tem que prestar também na qualidade, nos pigmentos, na composição geral, tá? Existem muitas aquarelas que são vendidas na gringa E quando são trazidas pra cá, o preço é uma nota A gente acha que é... nossa, deve ter uma qualidade boa Mas não, uma sakura koi de sei lá quantas cores Custa 200 reais e ela é muscular Então, não vale a pena você pagar 200 conto numa tinta escolar Que não tem qualidade, que não vai durar E não vai funcionar como uma aquarela E sim como um guache Então, esse valor que você tá pagando na tinta escolar Você poderia estar comprando uma tinta estudantil Que vai durar anos da sua vida e vai render horrores Se a sua tinta não possui essas especificações técnicas Que eu vou mostrar pra vocês agora Suspeite que ela vai ser uma escolar Geralmente, essa falta de especificação técnica nas tintas escolares Faz com que a qualidade delas diminua Por que que eu tô falando isso? A gente já sabe que eu sempre falo aqui pra vocês no canal Que tinta escolar funciona à base de corante, de anilina E esses tipos de corantes e anilinas não tem propriedade de aquarela Que fique transparente Que tenha permanência na luz por muitos anos Que isso faz com que elas vão desbotar Que elas sejam transparentes ou opacas Ou semi-transparentes e semi-opacas Porque existe essa funcionalidade, essa característica principal nas aquarelas Porque existem não só opacas e transparentes Mas também semi-opacas e semi-transparentes Muitas delas sempre vão mostrar o nome padrão Que é aquela pênis, o Ray que eu sempre falo Burnet Sena, Burnet Amber Tem esses nomes aí Que é uma sombra queimada E tudo mais, né? Traduzindo pro português Mas todas as aquarelas vão ter esse nome padrão Elas são usadas há muito tempo Então elas são muito antigas e muito conhecidas Boa parte das aquarelas colares até tem esses nomes Mas elas não especificam os pigmentos Que são mega importantíssimos A série delas Que quanto menor o número de série Mais pura é essa tinta Isso não existe nas tintas escolares E uma coisa que eu descobri Que foi o que me explodiu a cabeça É que além das anilinas, dos corantes Tem plástico na composição dessas aquarelas escolares Muitas delas estão sempre escritas lá Resinas termoplásticas Eu fui atrás do que significava essa nomenclatura Eu vou falar pra vocês mais pra frente Eu também vou deixar o link da pesquisa delas aqui embaixo Se vocês tiverem também qualquer dúvida, tudo bem? E as tintas tendo anilina, corante e resinas termoplásticas Não fazem parte de uma aquarela com uma boa qualidade E pigmentos plastificados seria tipo o que? Uma acrílica? A opacidade fica mais com característica de guache E não de uma aquarela Quando você está estudando os pigmentos aquarela Dentro dos pigmentos de uma aquarela estudantil Ou profissional Não existe resinas termoplásticas Entende? Eles têm goma arábica, pigmentos naturais Ou até sintéticos Que eles desenvolvem quimicamente Que seria o rosa e o quinoacridone Então não é muito complexo Isso eu explico detalhadamente no meu curso Em relação ao estudo da vibrância das cores A transparência Eles colocam aglutinantes de qualidade Não um que fica toda hora separando da tinta Que faz uma baita diferença Que você também consegue ver isso muito forte na pentel Quando você abre a bisnaguinha e vai colocar a tinta no godê Geralmente o aglutinante escorre de tão mole Parece literalmente uma clara de ovo saindo do ovo, né? Da bisnaga E depois sai a tinta grossa E literalmente a resina termoplástica Ela pode ser dissolvida E ela pode, tipo, secar rápido Por causa do dissolvente que tem na composição dela E tudo mais E literalmente Essas tintas escolares Têm uma cara, assim Uma estética Uma aparência meio plastificada Porque eles são feitos pra linha escolar Pra criança, né? Brinquedo e tudo mais Pra brincar Desenvolver a coordenação motora O lado racional O lado lúdico e tudo mais Então, exatamente Crianças não vão aprender a técnica 100% de aquarela, né? Então é por isso que as tintas aquarelas escolares São diferentes das estudantis Mas se você realmente quer estudar a técnica a fundo Uma tinta escolar vai ser mega frustrante E você não vai conseguir desenvolver a técnica direito Por isso que eu falo aqui pra vocês Então, esse vídeo literalmente é pra mostrar pra vocês Que a composição dessas tintas São totalmente diferentes Das estudantis e das profissionais Que isso faz uma barata influência no estudo no geral O qual, o nível, né? O quão grande é a sua capacidade de permanência na luz Cada marca tem uma nomenclatura Mas boa parte delas são mega conhecidas No geral de todos os fabricantes, né? O permanência na luz É literalmente o quanto tempo Ou anos, né? Que sua pintura vai ficar exposta Num quadro E vai receber contato direto da luz Então, por exemplo O titio Van Gogh Lá em 500 anos atrás Ele pintou a pintura mais famosa dele Ele não pode usar uma tinta Que não vai durar anos Sabe quando a gente vê muito Que as estátuas gregas Que elas eram coloridas Com o tempo Por causa da exposição frequente com o sol Elas simplesmente perderam as cores As cores desbotaram E simplesmente não existe mais cor Então, se você quer que a sua pintura dure anos A sua tinta precisa ter uma permanência elevada Pra receber a exposição direta com a luz Né? Então, isso que acontece A Koynor A Pentel Essas aquarelas escolares Elas costumam ter um pigmento mega neon E sendo neon Elas tem mais facilidade de desbotarem com frequência Mesmo quando elas não são neons Elas podem desbotar Assim, muito rápido Em contato direto com a luz Mesmo que você coloque Num lugar com sombra e tudo mais Vai ter algum contato com luz Então a tinta necessariamente Precisa ter uma permanência Muito boa pra durar anos Né? Porque você tá pagando por aquilo E se você quer guardar como lembrança Pro resto da sua vida e tudo mais Você quer que a tinta dure Que ela não desbote, né? Que ela perca a pigmentação A vibrância e tudo mais Então isso é o que a gente chama De permanência da luz A tinta também vai avisar pra vocês Se ela é transparente Opaca Se é semi-transparente Ou se é semi-opaca Porque existe essas características Dentro da aquarela sim Tá? A aquarela é mega versátil Dependendo do tom que você vai usar Isso tá escrito No catálogo de cores Que a marca tem Nas especificações Tem sempre uma legendinha Na sua pastilha Tem na embalagem Escrito em volta dela Como também Se você comprar Um estojo de bisnaga Na própria bisnaga Vai estar escrito Isso é muito legal Todas as marcas Estudatilhas e profissionais Tem essa informação Todas Se a sua não tiver E provavelmente a sua escolar O seu nome padrão Que é o mais comum Todas tem Inclusive a dos colares Só que o nome padrão Mais específico Mais famoso Antigo conhecido Às vezes elas não tem Elas trocam um pouco o nome E tudo mais Mas as estudantes Profissionais Possuem os nomes padrão Por exemplo Bernard Siena Pains Gray Sap Green Olive Green Sabe? Uns nomes mais famosos Cobalt Blue Cadmium Yellow Todas vão ter esses nomes Elas podem dar uma leve mudadinha Por causa do fabricante Mas todas vão ter O mais legal Todas as aquarelas Estudantes e profissionais Vão mostrar pra vocês Quais pigmentos Que elas foram fabricadas Às vezes é um pigmento Às vezes é dois Às vezes três Depende do tom de tinta Que você vai estar usando Isso é muito importante Pra gente entender Quão pura é a tinta E quão composta ela é Quanto mais composta Ela vai ser menos transparente Isso vai influenciar muito Na sua pintura Essa questão dos pigmentos Não existe nenhuma tinta escolar Eles sempre vão passar Uma informação muito vaga Pra vocês Falaram Ah, tem pigmentos Especifica Quais tem E se você vai no site Também vocês não encontram Muitas desses pigmentos Né? Essa descrição Essa especificação Dos pigmentos Você vai na Pentel Não tem Você vai na Coinor Também não tem Você vai na Secura Não tem também Né? Vocês vão entender Mais ou menos O que eu estou explicando Dessa parte de pigmentos Que eu vou mostrar pra vocês E outra importante As estudantes E as profissionais Mostram qual é a série Da tinta Que ela foi feita Por exemplo Se for a série 1 A série 1 É a tinta mais pura Possível Que você vai encontrar E provavelmente Um pouquinho mais cara Se ela for de série 2 3, 4 Ela é um pouquinho Menos pura Isso também vai influenciar Bastante na característica Da sua aquarela E na qualidade E sobre a série Essa questão toda Não existe na escolar De jeito nenhum Por mais que você revire O estúdio Não existe Nem no site Então beleza Eu vou mostrar pra vocês Agora Com as bisnagas Que eu tenho aqui Eu tenho Da Pentel E depois eu só tenho Estudante E profissional As outras Aparelas Escolares Que eu mencionei Pra vocês Eu vou mencionar Aqui pra frente Eu só consegui Foto da embalagem Do que eu pedi Pros seguidores Lá no Instagram E vocês foram muito gentis E me repassaram Essas fotos Pra gente poder analisar Aqui Até me ajudaram a ler Porque as letrinhas Eram minúsculas Mas a gente conseguiu Enxergar e ver Muita coisa Que realmente É muito vago E daí que a gente percebe Que existe um monte De aquarela Que fala que tem resina Termoplástica Então A gente vai analisar Aqui E eu vou explicar Pra vocês Algumas coisinhas a mais Que eu vi Tem muita coisa Que tá Em outra língua Tem umas coisas Que tão em inglês Que ainda dá pra entender Mas também Não revelam nada demais Aqui no caso Da Pentel Eu vou analisar A bisnaga Porque eu tenho A com ela Fisicamente em mãos E a caixinha dela Também Tá Mas É sempre bom Vocês analisarem A bisnaga Se vocês tiverem De bisnaga E se você tem De pastilha Dá uma olhada Na caixa dela E espero Que vocês tenham guardado Porque eu não fiz isso Geralmente Vem um papelzinho Envolto Na parte De cada pastilha Que geralmente Nesse papelzinho Tá especificando Todas essas questões Que eu falei pra vocês Tá Então guardem Quando vocês forem Comprar Sempre guardem Cola ela num caderno Marca todas as especificações Porque se um dia A tinta acabar E você quer Exato justamente Aquela Você já tem Ali guardadinho Fica muito mais fácil Que questão de organização Também Tudo bem Então olha aqui Então olha aqui gente Olhando O estojo Da Pentel A gente vê aqui As cores A Pentel Tem aqui né O nome das cores Meio que padrão Assim Parecida com as cores Estudantis né Lemon yellow Yellow green Viridian Viridian é um nome Muito padrãozão Assim né Cobalt blue Prussian blue Yellow ocre Brown e tal né Aí virando A gente vai ter aqui Que eu até já risquei Tinha arriscado justamente Quando eu tava pesquisando isso De novo As resinas Termoplásticas Goma arâmica Que é normal Ter na aquarela Que são os aglutinantes E pigmentos Só que novamente Não tá especificando Que tipo de pigmento Que é resina termoplástica A gente já sabe Que tem plástico Na composição Geralmente Nas aquarelas Estudantis e profissionais Não existe plástico Na composição Tá Aí novamente né A validade O produto A parte burocrática Das lojas Né As cores Que eles escrevem Aqui E aqui também né As características Do aquarela E tal Nada relevante Que a gente tá precisando Pesquisar Aí aqui Fala né Cuidado Não é pra criança Abaixo de 36 meses Novamente Nada acrescentar Nada de relevante Né Porque a gente Tá pesquisando Pra saber se é uma aquarela Estudantil Ou Profissional Então eu vou pegar Pra vocês Abisnada Tem assim Uma identidade visual Bem minimalista É plástico Parece muito brinquedo De criança Essas coisas assim Não tem assim Um peso mais Sério Talvez profissional Né Não tem cara Assim de Nossa O produto Pra Não Não é pra criança Usar Sabe Aquela coisa Que não atrai Né Os olhinhos Curiosos Das crianças Né Então vocês estão Vendo aqui Né Como é que é Tudo isso Tá Então tá Qual é Configuração técnica Que a gente Encontra Na bisnaga Vamos ver se tem aqui Permanência da luz Geralmente fica na frente Da bisnaga E não tem Tô falando só Aquarela F 5ml O nome E um número Da cor Aqui Número 24 E aqui de novo Produzido Sobre a qualidade Controle Da pentel Feito no japão Taiwan Blá 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 Só isso Então a permanência Da luz Não tem Ela é transparente Opaca Também não tem Não fala nada Isso aqui Na bisnaga Eu dei um rolê Aí na internet Também Não encontrei Nenhum catálogo Da pentel E se tem Também não existe Essas especificações O nome padrão Tem Tá aqui Prussian blue Azul da Prússia Tem E pra qualquer Outra cor Também Amarelo Ocre Cobalt Cobalt Blue Aqui tem Nome padrão Tanto na caixa Quanto na própria Bisnaga Pigmentos Usados Não falo Esse WFRT É a linha Deles Porque tem Outro Tipo de aquarela Da pentel Que não tem Essa nomenclatura E ele só Tá especificando De qual linha Que ela é Só tem Isso daqui Mas ele não especifica Qual que é o pigmento Porque não existe Aqui nessa bisnaga Se você entende Japonês E você sabe O que tá escrito Aqui Então deixa Nos comentários Mas provavelmente eu vou traduzir O que já tem Aqui Qual que é a série A série Geralmente você encontra Na bisnaga Também não tem Isso em todas as bisnagas E eu já olhei Antes de fazer o vídeo Uma foto Da caixa Da coinor E o Praticamente O que tá escrito É só isso aqui As cores São vibrantes Usadas por Designers Para fazer Retratos Paisagens E etc E o bizarro É que ele fala Que dá pra pintar Ovos de páscoa Com essa tinta Sei lá Vai entender E aí depois Na observação Ele fala Na composição Fala que tem Resinas Ceremoplásticas Pigmentos Eles não especificam Eles não especificam Quais E fala que tem carga Eu dei um rolê No google E eu vi que existem Cargas minerais Mas eles não especificam Se essas cargas São realmente minerais Ou só é um outro Tipo de carga Que eu não sei O que que é isso Mas assim Tanto na embalagem Original delas Aqui Que tem várias línguas E até inglês E tudo mais Que foi isso que eu li Pra vocês Tem um adesivinho Que a galera Aqui no Brasil Colou Que foi onde Tá escrito Que é esse adesivinho Branco aí Que vocês estão vendo Que tá literalmente escrito Aquarela em pastilha Com a enorme 24 cores Aí o número Um código aqui Depois importado Desenvolvido por Keramique CNPJ Saque E depois de novo A composição né Resina Cernoplástica Pigmento e carga Conteúdo 24 pastilhas Coloridas Tinta aquarela Fabricado na República Tcheca Validade indeterminada Só isso Não especifica nada Técnico Nada detalhado Da coinor Dessa caixinha quadradinha Que era daquela linha Brilhante Que eu tinha Que foi a primeira Resenha aqui do canal Sobre aquarela Então Essa coinor De disquinha De 24 cores Não especifica Não especifica nada Demais Falando literalmente Das composições técnicas Da tinta E daí Uma outra amiga minha Mandou A embalagem Da coinor Daquela aquarela Retangular Parece muito A Faber Castell E que o estojo inteiro Dela só tem Um monte de língua Russo Tcheco Sei lá Várias línguas Que não dá pra entender nada Mas temos aqui Uma frase Em inglês Que tá falando Cuidado Not suitable O que é Surable mesmo? Não é pra criança De menos de 3 anos Tem uma possibilidade De conter Pequenas peças Que podem ser quebradas E só isso Isso é o mínimo Que fala aqui Nesse adesivão imenso Da coinor Retangular Que é do estojinho Branco E aí Mais embaixo Tem um outro Mini adesivinho Que foi Provavelmente Da galera Do Brasil Que colou Que tá escrito Aquarela Em pastilha De 12 cores Da coinor Importado E distribuído Por queramique Composição Pigmentos Anutinantes E plásticos Eles nem escreveram Resina termoplástica E de novo Fabricado Na república tcheca Validade indeterminada Essa é da coinor A próxima A Sakura Coe Aquela de pastilhazinha Que eu fiz a resenha Aqui no canal Também Mas eu não tenho Mais ela Porque eu dei Para uma amiga Com dois filhinhos Gêmeos Que estão fazendo O uso Bem melhor Que eu Que eu falei Muito que Essa aquarela Coe Tem uma cara Muito de guache Ela não é Uma aquarela Literalmente guache Lembrando que Aquarela Não é Misturar Tinta Com água E resolveu A cara A especificação técnica A propriedade Principal dela É você conseguir Fazer Várias camadas Mega transparentes Com a coin Você não consegue Porque vira um guache Mais legal Aqui na embalagem Essa de doze cores Está escrito Qualidade Transparente Fina Fine Tem uma boa Qualidade Etc Estojo Pocket Sketchbox Que é o tipo Dela E aí ele fica Falando que tem Doze cores Contém o pincel O pincel Descartável Uma esponja Blá 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 Aqui é na frente Da caixa Ele fala que A partir de Quatorze anos Já nessa Na mesma caixa Só que atrás Olhando a caixa Em inglês Tudo mais Ela fala De novo O que contém Na caixa O tamanho Dela Tudo mais Tem uma Breve instrução De como é que você Usa o pincel E depois Uma breve Informação De como que você Tem que ter cuidado Com o pincel As cores E tudo mais E depois lá embaixo Tem uma lista De todas as cores Que o estojo Tem E aqui Eles tem os nomes Padrõezinhos Que eles usam Para as cores Que é o que Boa todas As aquarelas Escolares Costumam ter E depois Um código Muito Simples Para essas cores Geralmente Quando a gente Pega o código Do pigmento É um pigmento É um código Bem mais complexo Do que esse Tipo Hashtag Zero Doze Isso daqui É o número Mais prático Que a marca Conseguiu Fazer Acho que Para localizar As cores Delas Que não são As cores Tão bem Compostas Dentro das Propriedades Técnicas Da aquarela Então ok E aí depois A galera Aqui do Brasil Provavelmente Colou Este adesivo Branco Que está Traduzindo Tudo Que está Na embalagem Então aqui Estojo De pintura Portátil Com pincel Autoumedecido Fabricante Sakura Japão Na China Importado Distribuído Centro PJ Blá 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 Aí eles Contém Doze cores Um pequeno Pincel Autoumedecido Uma esponja Um godê Roldado Na tampa E aí de novo Como usar O pincel As dicas Diluir A tinta A quantidade De água Na ponta Do pincel Escova Pode ser Ajustado Por Moderar A força Da água E apertar Bem Ele está Literalmente Explicando Falando Para lavar O pincel Depois que Acabar De usar E etc E etc Aí de novo Os cuidados Sobre Recolocar A tampa Quando estiver Em uso Para preservar A qualidade Do pincel Blá blá E aí A gente chega Lá Nas composições Resina Termoplástica E tinta Em pastilha Não me diga Contém peças Pequenas Recomendação De idade Acima de 14 Anos Validade Indeterminado E aí A cara de pau Deles Né Uso técnico Profissional E artístico Aham Então tá Isso daqui É o que tem Na embalagem Da Sakura Não vimos Especificação Da permanência Da cor De brilho De transparência E etc A gente até vê Mas é muito falso Isso Porque eles Não especificam Se é transparente Se é opaco Se é semi Transparente Ou semi Opaco Não tem a série Nada disso De novo Eu peguei outra Embalagem aqui Que mostra Tem 24 cores Eles mostram Boa parte Das cores Que a gente Costuma usar Na Como nome Né Padrão Né Olive Green Yellow Long Concrete Ivory Black Aqui na Cridona Rose Crimson Lake Permanente Orange Boa parte das cores Que tem aqui Na loteira Desse estojo De 24 cores Que é um outro Estojo Que eu achei Na internet Tem as cores Padrões Mas só isso E daí Eu peguei Uma foto Na internet Da Sakura Koi Que também Existe de Bisnaga E só de olhar Aqui Para Para o estojo Dela Para a Bisnaga Ensila Ela lembra Muito A Pentel Porque tem Essa cara Mais minimalista E não existe Quase informação Nenhuma Que vocês vão Depois comparar Com as estudantis Tem aqui O logo Da Sakura 12ml Fala que é Aquarela Tem o nome Da tinta No caso Que está aparecendo Aqui o Cerulean Blue E só isso Não fala Mais nada Tem essa Carinha mais De brinquedo De criança Tem essa Pegada Mais plástico Porque Né Desculpa Gente Mas Brinquedo De criança Tem aquela Carinha Inocente De plástico Colorido Bonitinho Né Que é bonitinho Se você quer comprar Porque é bonitinho E brinquedo De criança Tem essa estética Né Você dá Para entender Que não é uma coisa Tão séria É uma coisa Simples Né Você vai querer Atrair O olhar De quem gosta Dessas coisas Criativas Só de bater o olho A gente entende Que não é Uma aquarela Para você estudar A técnica Em si Em relação A propriedade Principal Da senhora Aquarela Tem a caixa Dela aqui Também Na lateral Tem os nomes Delas lá E praticamente As mesmas características Que a gente via Nos estojos Da cóica De pastilha Peguei até Um outro estojo Da Sakura Que maior ainda Sei lá Com outras cores De pastilha E que novamente Tem ali Todas as cores Que tem no estojo Com aqueles códigos Com hashtag Eles especificam De novo Os pincéis O Como é que chama A paletinha De cores Lá O godê Né E aí de novo Aquela coisa Fine quality Transparent watercolors Né Tipo aquarela De qualidade Fina E transparente As cores São formuladas Para se misturar Facilmente Inclui Dois tamanhos De pincel MLs das aquarelas Blá 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 Só isso que fala Eu recebi também Essa foto Da Faber Castel E analisando aqui Nas fotos Não tem também Essas especificações Que a gente está procurando Aqui no estojo Está falando só Produto com certificação De comunidade europeia E do Inmetro Como adequado Para uso Por crianças Aquarela Indicada para iniciantes Em técnicas de aquarela Início de estudos Em desenho Em artes plásticas Artistas Amadores Estudantes Em geral Pigmentos Em artes de qualidade superior Vacuum forming Formando um godê Para sete misturas de cores Composição Pigmentos Aglutinantes Os pigmentos Eles não especificaram Mas eles falaram Que os aglutinantes Podem ser Ceras E lipídios A CNLE Que é uma marca profissional O aglutinante Principal dele É mel Então Se fala que é cera Já meio que A gente deduz Sei lá Mas tipo assim Esse pelo menos Explica Do que é feito o aglutinante Mas só isso Produto não perecível Fabricante Faber-Castell Alemanha Importado Brasil Centro de atendimento E manter em temperatura Inferior a 40 graus Isso é o que está escrito Aqui atrás É o adesivinho branco Em cima ali Das várias línguas Que tem E aí depois O estojo aqui Me mandaram Ali onde está Em inglês está escrito Brilhante Transparentes Estúdio Acorela do Estúdio Só isso Gold Faber Estúdio Aurecola E tudo mais Aí olha a caixinha Mas então Tipo Olhando assim Por cima Eles não especificam Quais que são os pigmentos Só se essa caixa Tiver um catálogo É bom dar uma olhada E ver se ela É estudante Ou até profissional Mas sei lá É sempre bom A gente pesquisar E ver se é isso mesmo Fica aberto É para quem quiser Dar um rolê No Google E ver Mas resumindo Para vocês Eu pesquisei Aqui as resinas Termoplásticas E olha só O que que fala A pesquisa Se vocês quiserem Fusar mais Eu deixei o link Aqui embaixo Para vocês Darem uma olhada Então beleza O que que são As resinas termoplásticas As resinas termoplásticas São polímeros Ou seja Plástico Polímeros artificiais Que podem ser Remoldados Quando submetidos A aquecimento Desta forma As resinas Estão divididas Em duas classes Termoplásticas Termos e termofixos Eu peguei Só as descrições A termoplástica Que a gente está Falando dela Né Essas resinas São pertencentes A classe termoplástica São as que fornecerão Filme Que após a secagem E cura Conserva a propriedade De se redissolverem Nos solventes originais Da formulação E apresentarem Amolecimento Do filme Quando aquecidos Os filmes termoplásticos Secam por evaporação De solvente Então se a aquarela Seca Quando ela é misturada Com água Então dá pra entender Que O termoplástico Entrando nessa categoria Ele entra na parte Ali da aquarela Quando a água Evapora Porque ela é o solvente Pra misturar Ali na Na aquarela em si Né E essa resina termoplástica É das aquarelas Escolares Tá Que eles não especificam O que é A composição Só tem resina termoplástica Pigmento Eles não falam Com pigmento E não são pigmentos São corantes E até mesmo anilinas Mas eles chamam de pigmentos E carga Ou aglutinante Os aglutinantes Aqui eu vou te contar E tudo mais Né Então ótimo Aí Agora eu vou mostrar pra vocês As linhas estudantes Que eu tenho Da Cotman E da Van Gogh A Cotman Pra quem não sabe É da marca Winsor & Milton E a Van Gogh É da Talens E depois eu tenho A Rembrandt Que é a profissional Da Talens Que é a irmã Da Van Gogh A CNLE A Winsor & Milton Que é a profissional Da Cotman E depois a Lucas Que é As Lucas Das minhas bisnagas São as Lucas 1862 Que é da linha profissional Tá bom E aí sim Vocês vão encontrar Literalmente Permanência de luz Se é transparente Ou opaca O nome padrão Que ela tem Os pigmentos usados E qual que é A série de cada uma Tanto no catálogo Quanto na própria bisnaga Tá Sobre o catálogo Eu falei Exatamente sobre isso Neste vídeo Aqui em cima Que eu falo pra vocês Quais as 5 principais cores Que um estudante Quem tá iniciando Na aquarela Vai precisar Principalmente Tá Você não precisa Comprar o estojo Todo Seja de bisnago Seja de pastilha A Cotman É da linha Estudante A tinta que eu tenho De bisnago Aqui é da Permanente Rose Já vou avisando Que a minha câmera Anda distorcendo Várias cores Essa permanente Rose É literalmente Aquele rosa da Barbie Tá E não esse tom Meio neon Que vocês estão vendo aí Então beleza A permanência da luz Onde que esse troço Está nesta bisnaga Aqui atrás Vamos dar Aquele zoom maroto Aqui ó Tá vendo Permanente Aqui em cima Ah Então ele tem Uma permanência boa Light Fastness Solidité Lumiere Dois Também tá aqui ó Tá explicando aqui Na bisnaga Certo Ela é transparente Ou opaca Isso se ela é transparente Ou opaca Tá escrito no catálogo Dela Vou deixar aqui do lado Pra vocês verem Tá Geralmente eles colocam Os quadradinhos Branco Preto Né Preenchidinho Vai depender do catálogo Dele lá Da legendinha que tiver Neles Então é sempre bom Pesquisar aí no site Da marca Pra poder olhar isso Tá Nome padrão Permanente Rose Pigmentes usados Você encontra No catálogo Como você também Encontra aqui ó Tá focando meninas Aqui ó Pigment PV19 É isso que eu tô falando Pigmento Que as linhas Escolais Não definem Qual que é o pigmento É assim que a gente sabe Que é o pigmento Qual que é a série Tá aqui embaixo Série 1 Então se sua tinta Não tem nenhuma Dessa informação A sua tinta É escolar Sinto em te dizer Eu tô usando Uma aqui da Pênis Grey A famosa Pênis Grey Ela tem um nome estranho Mesmo Normal Primeira vez Que eu ouvi Eu fiquei Tipo Quê Mas é isso mesmo Tá Então beleza Permanência de luz Como eu sei Que ela tem Essa permanência Boa de luz Esse maisinho Aqui Esses 3 maisinhos Quanto mais maisinho Tiver Que maior É a permanência Da luz Então ele vai durar Pro resto Da sua vida Onde que a gente Encontra Na bisnaga Que ela é transparente Ou opaca Neste caso A gente encontra No catálogo Da cor Tá E eu vou deixar Aqui do lado Se você for lá No catálogo Da Van Gogh Você vai encontrar Várias outras informações De acordo Com a legendinha Deles E A Van Gogh Da Penis Grey É transparente Vai tá lá O quadradinho branco Com um T Geralmente tem um T Tá Que significa transparente O nome padrão É o Penis Grey Ou né Nas outras línguas aí Dependendo De que língua Que você tá Vendo Vivendo Sei lá Figmentos usados Tem aqui atrás Ó Aqui ó PBK 6 E PV19 Esses são Esses são Esses pigmentos Qual que é A série dela A série dela Não tem na Bisnaga Mas tem novamente No catálogo Que tá escrito Aí do lado Que é a série 1 Então ela é pura Isso aqui É na Van Gogh Tá Na Rembrandt Qual que é A permanência da luz Como é da Talens É o mesmo fabricante Então aqui É os maisinhos De novo Tá Vocês tão vendo Aqui ó Tá bem mais nítido Agora Certo Então 3 maisinhos São de ótima qualidade Ela é transparente Opaca Novamente A gente vai ver Nesse caso No catálogo A Rembrandt É transparente Tá lá escrito No catálogo Deles No site da Talens O nome padrão É Prussian Blue Né Azul da Prússia Tá escrito aqui Em várias línguas Pigmentos usados Tá Aqui atrás Aqui no meio PB27 Tá especificando Qual que é a série Nesse caso Tem aqui na Bisnaga Porque geralmente As profissionais Tem na própria Bisnaga Série 1 Aqui embaixo Tá minúsculo Mas tá escrito Série 1 E também tem No catálogo Tá Além do nome Né Padrão Que é Prussian Blue A gente tem Também aqui Ó O numerozinho Do pigmento Né O numero da cor Do tom de azul Então geralmente As cores também Dão esse numero Padrão Né Dentro do fabricante Como se fosse uma Pantone Né Pantone e a numeração dela Tipo isso A CNLE É uma marca francesa Profissional Eu tenho 3 cores dela Por enquanto Não sei se eu vou ter mais Não sei lá Porque ela é bem carinha aqui E Então beleza Permanência da luz É aqui embaixo Essas 3 estrelinhas Tá vendo Cada fabricante É um jeitinho De explicar Mas eles estão sempre Passando as mesmas Especificações Transparente Opaca Neste caso Ela tá mostrando Aqui atrás Opaca O quadradinho preto Geralmente eles Traduzem opaca O quadradinho preto E a letra O Aqui atrás Nome padrão Amarelo ocre O número Numeração Da cor dela 252 E os pigmentos Usados Vocês já viram Aqui atrás Né Pigmento Py43 E qual que é a série Dela Tá até já falando Aqui também Série 1 Como também Tem aqui na frente Série 1 Agora Windsor e Newton Que é profissional Da Cotman Eu tenho Essa bisnaguinha Aqui Que eu comprei Com uma amiga Que tinha Novamente A Lissarin Crimson Não é essa cor Que vocês estão vendo Porque a minha câmera Tá distorcendo as cores Ela literalmente Parece muito A cor da framboesa Viu Acho que é a melhor Referência Pra dar pra vocês Pra vocês entenderem Qual é essa cor É literalmente A cor da framboesa É linda essa cor Permanência da luz Que é o Permanência B A permanência Dela não é tão boa Mas é um B Transparente Ou opaca Aqui atrás Ó Quadradinho branco De novo aqui Ela é transparente Só por esse quadradinho Eu sei que ela é transparente Tá Nome padrão A Lissarin Crimson É o nome dessa cor mesmo Pigmentos usados Vocês já viram aqui atrás também Pigmento PR83 Qual que é a série Aqui na frente Série 1 A Lucas Eu tenho Tanto a bisnaga Quanto o catálogo Que eu vou mostrar pra vocês Tá Então beleza Olha aqui Isso daqui A permanência da luz Os três pontinhos Três estrelinhas aqui embaixo Transparente ou opaca Não tem na bisnaga Mas tem no catálogo Vamos achar aqui Aqui cobalt turquoise Aqui cobalt turquoise Ó Quadradinho Ele é metade e metade O pretinho opaco E o branquinho E o branquinho é transparente Então ele é o que Semi opaco Junto aqui ó Com as três estrelinhas A permanência Essa gotinha vai seguir Com a outra coisa Esse dois aqui É o que é o branco E 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 o branco Enfim gente Espero que esses vídeos Tenham sido mega esclarecedor Pra vocês Que a cabeça tem explodido Que nem a minha explodiu E não se esqueça De preencher o formulário Aqui embaixo Com o seu e-mail Pra receber informações Sobre o meu curso online Que vai ser lançado Essa semana Eu tô muito feliz com isso Tô mega animada E de seguir também O meu Instagram Pra você não perder A live Que eu vou fazer Explicando literalmente Sobre o curso Pra quem que é Quanto que vai ser Quanto tempo que vai demorar E tudo mais Tá bom Sem contar também Que lá no Instagram Eu tô sempre avisando Um monte de coisa E também no nosso grupo No Facebook secreto Tô sempre contando Um monte de coisa lá Antes mesmo de contar Nas redes sociais Tá bom Tá tudo aqui embaixo Então é só você Fussar aí Nos links que eu deixo Aqui embaixo do vídeo Tá E aí Deixa os comentários Aí de vocês Sugestões Dúvidas Eu tô sempre respondendo Sempre que eu posso Eu tô sempre tirando Um pouquinho do meu tempo Pra poder responder vocês Tá E outra coisa Se você tem uma aquarela Que você acha que é escolar Você não tá achando Nenhuma dessas especificações E essa aquarela Que você tem Não apareceu Neste vídeo Manda pra mim Por e-mail Eu vou deixar o e-mail Aqui embaixo E também aqui no vídeo Que vocês estão vendo aí embaixo É a foto Da embalagem Onde tem as especificações técnicas Mesmo que elas estejam Em inglês Me manda Pra gente analisar Pra eu analisar E eu repasso pra vocês Nos stories E nas fotos do Instagram Postando essa foto Lá no Instagram Eu posto aqui nos comentários Pra vocês O link, né Da foto lá do Instagram Fica mais fácil Pra quem quiser também Ler, acompanhar, analisar Porque não vai ter como Eu editar o vídeo aí Porque, né Já postou Não vai dar pra ficar Toda hora Tirando do canal E postar E editar E assim vai, entendeu Então Eu posto no Instagram Pra facilitar pra vocês Coloco o link aí embaixo No vídeo Pra vocês Que quiserem saber mais também Tá bom E muito obrigada A galera Que me mandou As fotos Das embalagens Das tintas escolares Das aquarelas Que eu não tenho mais Inclusive a galeria Que me mandou Obrigada Ao Felipe Da Esmalha A Celina Godoy E a Super Lória Que tem lá no Instagram Essa galera toda Me ajudou bastante Eu não achei que Iriam me enviar Um monte de foto E me ajudou pra caramba Eu fico muito feliz Com isso E obrigada Muito por vocês Confiarem no meu trabalho Tudo que eu faço aqui Pelo canal Pelo curso E tudo mais Tá bom Isso me deixa muito feliz Muito motivada A continuar muito Com tudo isso Tá bom Obrigada gente Tchau